. . . . . Não tem惜hição, tem o João Sueli, pra ser assim, pra ser assim, pra ser assim. É a festa do Perdiço. Quem nasce aqui, já é o campeão. Mas quem tira no primeiro lugar, sairá com o título de campeão de estado do Rio Grande do Sul. E vai orneir em Danterão, pra que não vai se encontrar hoje. O próximo de João, a Armada ali, a Mayar aqui, a Mayar é quem vai vir aqui e boa! O Lafe com o Bahreira e a Galaga é teo! O armado homem da Uruguaiana, daqui a uns 10 minutos Gosto a convocar, muito novo, Tio Leandro É bora, mano, é o Tio Leandro